A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Estamos aqui na inauguração do memorial do governador Roberto Bajé Silveira Com a presença da nossa eterna primeira-dama Ismélia Silveira A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Dora Saad Silveira Sua filha Marian Saad Salma Sua irmã Queridos Bajé Silveira e filho Cristina Silveira E José Luiz Ferralho Silveira Filhos de Bajé Silveira E Renan Ferralho Silveira Nossos queridos apoiadores Assim como Ana Maria Silveira Que por problemas de saúde Não pôde estar aqui presente E Luana Silveira da Teixeira Neta de Bajé Silveira Querida Marilu Silveira Filha de Dinara Irmã de Roberto Bajé e Zequinha Silveira Querida Vilma Teixeira Martins Coutinho Que trabalhou no gabinete dos governadores Roberto e Bajé Silveira E que sempre apoiou o sonho do memorial Querida Sandra da Graça Monteiro Maria Lúcia Ruti Matos Amiga da família de Bajé Silveira Queridos Maurício Alcântara Guimarães Sima tomográfico oficial do governo Roberto Bajé Silveira E sua digna esposa Sandra Maria Araújo da Fonseca Querido Lutingardi Calvocante Doutora em Ciências Sociais Pós-doutorado em Antropologia e Ciências das Letras Professora aposentada ao RFJ e o RGS Excelentinhos senhores autoridades Senhores e senhores aqui presentes O músico de Cachoeira de Itapemirim Herbert Cook Quem entrega os quadros da Escola Música de Imagem Diz-se na sexta-feira Retrasada Por ocasião da abertura das atividades O sétimo circuito cultural Arte entre os povos No auditório do espaço cultural Luciano Baços Que Bom Jesus era Um município estranho Era estranho Uma vez Que as pessoas Quando saem de suas casas Continuam se sentindo Por se ainda estivessem em seus lares Alguém que não seja do nosso município Pode estranhar também esse fato De que Apesar da grave crise econômica Que se abate sobre o nosso país Bom Jesus Consiga inaugurar Apenas com recursos particulares Os primeiros 50 metros quadrados Do memorial Governador Roberto Ibadigé Silveira A resposta para isso Contudo Talvez esteja também Na observação Do ilustro cachoeirense Trata-se de uma Ibadigé Silveira Da qual se integra Georgina de Oliveira Santos Viúva de Neneco Minha irmã Eu Cíntia de Oliveira Santos Nunes Meu marido Alessandro Santos Nunes Minhas irmãs Do primeiro casamento De Neneco Com Luísa Abreu dos Santos Cileia Sônia E Leonidia Tem a alegria De entregar A sociedade Os primeiros 50 metros De um projeto Audacioso Que prevê a construção De 200 metros quadrados Em dois pavimentos Na parte inferior Está prevista Uma área Além do espaço Para exposição de acervo Para a venda De produtos da região Na parte superior Prevê Um auditório Para a realização De palestres E encontros Uma obra Que pretende promover Também o desenvolvimento Econômico da região Aliás Deve-se recordar Que Roberto Silveira Pedro E a energia Tornava O Jesus Um polo industrial Com a construção Da usina De Rosal Para tanto Deu início A construção Da usina Piloto De Franca Amaral E forneceria Energia Forneceria Forneceria Energia Para aquela Badigé Silveira Por sua vez Chegou a assinar O convênio Com o governo federal Através Do então Presidente João Goulart Para a concretização Desse sonho De Roberto Cerca de 15 dias Antes da assunção Do militar Do poder O desenvolvimento Econômico Idealizado Por Roberto Silveira Ainda permanece Viva em nossos sonhos O projeto Do memorial Prevê Ainda A construção De três suítes Para ficar À disposição Da família Da Silveira Afinal Aqui foi Seu berço E sempre Será seu lar O grande Escritor Bojujoense Octacílio Aquino Que chegou A ser elogiado Por Monteiro Lobato Pode-se dizer Que neste momento De alegria Para todos nós São as promessas Rizões Dos nossos Nossos Bersos E são as vozes Imensas Dos nossos Turmos De nossos Heróis As esperanças Dos presentes E o sonho Do passado Que apresentam Juntamente As vozes De todas Nossas famílias É com o sentimento De dever Para a nossa História Com nossos Heróis E para com a Nossa família Gojujoense Que entregamos Essa obra De amor E de paixão Bonéj, Biluca, Diná Padigé, Zequinha Maridapém E Roberto Silveira Vivem Nós convidamos agora A família Silveira Com a dona Ismelia Para que possa Descerrar A placa De inauguração Do memorial Governadores Roberto e Padigé Silveira E lembrando Que a associação Dos amigos Do memorial Governadores Roberto e Padigé Silveira Agradece a todos Os que apoiaram E apoiam O memorial Governadores Roberto e Padigé Silveira Em breve Será fixada Uma placa Com o nome De todos Os apoiadores Se você Quer contribuir Com o memorial Tem um livro De ouro Ali na mesa Você pode contribuir Com qualquer Quantia Para a preservação E para a manutenção Do memorial Governadores Roberto e Padigé Silveira Ajuda a manter O memorial Colaborando com qualquer Quantia Que você puder Colaborar Portanto Vamos a solenidade De descerramento Da placa Da inauguração Do memorial Governadores Roberto e Padigé Silveira Convidando a Esmelha Viúva do ex-governador Roberto Silveira E A sua filha Os filhos Do Padigé Silveira A neta E Dona Georgina Dona Georgina, por favor E a diretora Cíntia Do memorial Para que possa Estar Encerrando A placa Olha É Só um momento Olha João Bosco De Figueiredo Cogo De Muniz Freire Radicado Em Caxias Braçoei Perdão Organizou um acervo Do memorial Com apoio Da sua irmã Rita de Cássia Coco Os nossos Agradecimentos Agradecimento Aos pedreiros Ajudantes Agradecimento A Silveira E amigos Pelo apoio E pela presença Agradecimentos 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 Agradecimentos